E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Esse aqui não vai dar esse começo, você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço Só que isso aqui é tempo fofinho, isso aqui não é descomer, é kit, isso aqui não é porra nenhuma aqui, eu vim do Rio e você é só um bicho Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, por que não desafiou o mundo quando teve oportunidade? Por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade, tenho me desafiando os versos que eu ponho, cê nunca é metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos, mano pra mim tudo foi retrocesso Se você quer vir, mano, dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo Eu não tô dentro do poço, só que agora você não fudeu, eu não tô dentro do poço, faz favor, pai, guardeiro, que sai do meu No começo, sai do meu, que sai do meu, que eu saio do que tá no meu poço, nesses que eu já matei lá no policial Eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo para agora pelo mar, eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo para você para poder esquentar Aí, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo, tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é o rock do jogo Tá vendo, você vai ver o rock do combate, agora vai ter um jogo de fight, aí você busca revanche no quasi Para de revanche no quasi, meu mano sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás Quando a gente tá difícil de correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo Eu faço uma bola correr enquanto o Zé acha que o Tio Rela não tá se perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom porque largou na frente, de virada é pena gostoso Pega minha mente Tá correndo atrás da bola, meu mano tá ligado, tu tá de marola Johnny tá duplo e que diva vem pra ver Se eu começo a correr é um porro mais que a bola Não é a bolinha doido, não é o ano que se calou E se tu for zagueiro, compra um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisor, porque é zoado Só tô tirando o retrovisor, porque você ficou no passado Pega a visão, porque você acha que é bom, mas já ficou no quase É rimbapê, cê correu mais da bola, por isso que você não alcançou o meu passe Rivas de 3, 2, 1, Rivas de 3, 2, 1 Viva! No trato sempre, com o passo à frente Pensamento gigante E caminhando sempre na paz gigante Hoje eu vou matar o Alexandre Porque eu sou big, porque eu cresço mais ainda Quando o jogo é grande Independente de onde for o lugar Até porque tem uma coisa que eu vou te lembrar Você não lembra quando eu saí de SP Já nasci no RJ, no meu estado não vou perder O meu danço é imaturo Faço um pistola e no meu peito eu lavo um furo Ele vai cantando, o pistola é imaturo Quem pensa no passado não evolui o futuro Aê, só vai começar assim Esse cara falou até que ganha de mim Ganha de mim, até tolero Você ganhou o alê do passado, então o alê 2.0 2.0, mas que legal Gente, esse ataque eu nem levei a mal Você foi 2.0 e ficou mal Era bom e ficou ruim, 2.0, esse é o Nescau Então não pode, é só Nescau e vou espantar a vaca do Tote Aê, pode me fugir Pode me fugir, vamos filha pra tu Fala mentira, toma rima, a verdade toma U Não rima não comigo, cê toma no meio do cu Então pega atenção, seu arrombado Porque você não tá preparado pra representar os braços Tá ligado? E a rima é rara e a pancha sopando, toma no cu, eu tô na cara Ele tá na cara, sinceramente mano, cê nunca mandando uma rima rara Porque as suas rimas quem é pouca Não se garante com o murizinho, com a palavra que sai da sua boca Então além de verda, se tu garante com as suas, sua vida vai ser uma merda Aê, verso desmonta, e aldeia, primeiro round já tá na minha conta Fala, 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 fala Boa noite, mas ela é na aldeia, pode me fugir no pai Boa noite, deixa pra depois Agora é a hora, então se quer nós dois Sem mal pra sentir, nós tô feliz em casa Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Tá entendendo? É assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me curta nos agudos e eu já revolta na viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recuso, boa noite, agora sofre o arrepio, bom dia prazo Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o lucro não leva a caviar na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha e aí prazo Bom dia, cê curteu minha nova folhinha Tá bom, mas é sangue frio Claro, como cê tá depois desse desafio E vai que eu tô tranquilo, calmo, precisa de ferir Me conta você, como é que tá na Utrei? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E o rio que já veio, olha Na mão, eu tô doendo, eu vou ter um rio E o rio tá na cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante Pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí, irmão, você é devocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rio com a emoção Tô cabeça na minha estante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós tem a zona Uerte, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você pomou no cu Se esse jogo no mundão vai fumar o dedo, Raul O mundo é de Raul Então cara, ganha de todos e te aboendo o teu cu E quando, agora eu tô falando, tá legal Eu vim provar, sou rap e a rua é Pai de Raul E aquelas palmas de ser apanado O MC prepotente Relaxa que depois que cê batalha contra o Apollo Dorme eternamente Como se você fosse a praia de neve Mas agora seu fim já é breve Você sabe que o Apollo é pesado Falar o parede ao meu rap é de neve Porque assim que eu te mato, não mando Você sabe que agora eu faço na cima Pode rimar que aqui tem ataque Mas bota uma porta que não muda o clima Que tédio, Malu, eu vou te matar Não é marechal, seu nível é médio De um taco de leve, vai pro que danar Você vai saber qual é a essência Mano, eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo E de bônus no meu modo sonolento Visto que cê não entendeu Cê falou que eu vou dormir pra sempre E a verdade eu já lidei Eu acordei, seis do ventre Por isso o mal no cachorro trocado Acho que o Apollo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te mato, eu morrendo Mano, seu auto-sinado de paz Você sabe que agora eu tenho a capacidade Vivo é chupo trocado É chupo da maca É vizinho com postura de rato Tá ligado, né, meu bando? Que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio Meu nível aqui é médio Chico Xavier, 5 grafos na derrota Ah, vai, 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 caramba Me representei no rap O moleque Representei no samba Encontrei pinhota Comei em Uberaba E eu vou falar em Uberlancha Ele falou que eu tenho um constrói de rato Mas a escrita vai fazer um bico e rirpa de Tailândia Tem saudade, seu verso aqui não aceito o favor Eu não vou pra desenhar O mouse que você conhece é o do computador MC que é praude Ai, ele acha que é MC Uberlancha, Uberaba Agora acaba Pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber aqui Eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho um 9-9 Punchline pra matar esse MC Ei, eu tô ligado Se essa é o round Quando vai voltar lá para o seu Playground Meu Uber é de graça Porque eu tenho um voucher Tudo bem, meu mano Mas você já tá ligado Que suas imagens que é muito feia O Apolo já vem chegando com a dima Mas o underground vai te esportando E ele é o MC que incenteia Você achou que você é bom? Mas você não quer uma batalha da aldeia Você tem 9-9 Pode ir para distribuir Se fudeu que eu não tô virado no meia-meia Eu tô no meia-meia Só que na verdade você vira o badback Mato com orgulho Depois jogado em Quarulhos Que é a terra do trap Mais 7-7-7-7 Eu vou acabar com a sua vida Eu vou acabar com a sua vida Eu vou acabar com a sua vida Eu te deixando remendo O teu talento é igual a pirâmide perdida Eu quero subir no vídeo Um prato cheio De ser o prata da casa Mas Eu nasci numa casa sem prata Por isso pra minha mãe vou dar uma prada E mais que isso Comida no prato Por isso agora, mano Você vai ter que entender Meu parceiro Que é coco, um surrido, um negado Não é de tijolos dourados Mas É neles que eu caminho Pois eu sei, mano Que quando eu olho no teu olho Eu não me sinto sozinho Sei que você também tem um sonho Como eu tenho Então agora você vê se a paz Isso é hack contra outro hack Vamos ver quem tem dois Vem se sonha mais Eu tenho sonho como você tem E tenho milhares de sonho como os meus E tenho planos imagináveis Eu tenho que ele só conhece Deus E Quem tá comigo? Quem corre? É o perigo Quem já passou minha fome? Me sente sozinho Quando eu olho no olho do outro Pega o microfone Tá tendendo o tio? Eu vou ter que explicar Que eu já vim do dedo Cláudio e guri Eles quer no regional Aqui é guri barreto Grifão, grifão, cê não viu? Sem vontade, repão, curvil A minha diferença por negão Negão ganhei os 20 mil Pode crer Eu tiro o chapéu Mas do seu ego subiu E caiu dois que é de papel Hoje você tá vivo Digamos, é tipo um pastel Você ganhou os 20... Não Quem ganhou os 20 mil foi néu Saga Quer que eu abra minha conta Vamos entender como fica Com essa sua rima pronta Você é uma bababa Tá tonta Passa pra eu dar uma pisada Fala que eu não ganhei Com os investimentos Na minha quebrada Tchau Eu também tô investindo na minha Eu sou o cachorro De puxar com a rocinha Por isso agora, parceiro Vai tá se enfrentando nessa rinha Você acha que só você tem sonho? Não tô entendendo A rima é hilária Eu quero saber de valores e reais Tem isso morais Não dá conta É isso, pai Eu vou te falar o que Que faltou Faltou moral Faltou verdade Pra você falar que outro ganhou Pra mim foi eu que ganhei Sem maldade você pula na bala Porque a lágrima no olho da minha coroa Vale mais do que você fala Olha isso Agora eu falo que essa é gracinha Você vê a lágrima no olho da sua coroa E no dedo da minha Não tá entendendo nada Por isso agora a mim você não se compara O meu cheque de 20 mil pivorretos Ou pra enxugar a lágrima do J Você cai cegando minha cara Eu já esprendei Então se firma Que o prado vem te batendo Tá vendo qualquer minha brisa Eu tô vendo sim com a coroa Sem maldade que eu sou da favela Me apresenta a mulher que te fez Que eu peço desculpa e matar o ente dela Um adversário à altura Um saco de pancada que devolve Um cara que vem na postura Um cara que eu vejo que desenvolve Um cara que sabe lutar Que vê que a vida não é telecine Um oponente que bate de volta Agora eu tô quente Já subi no rique Vamos ver como que vai ficar Pra onde vai correr Vou ter que matar Se você vai morrer Eu tô pra fazer Esse papel quiseram julgar Foi na coca desse cara Desse tipo lá na bala Desse parte que fala Se você ronca demais Eu te volto com a tu sala E meu coloca mano Vou me sentir tão quebrado Mas garanto que depois Eu vou me reconstruir E te ver desestruturado Você quer que eu te apresente? Mãe Caso não conheça Esse é meu amigo Prado Mas um dos MC Que nem tomei me matar E voltou para casa frustrado Você confiei? Será que não? Isso é tudo tentativa? Mano Se você acha que isso é melhor Que eu Você tá é louco Disativa E já que o papo é dissativa Suas palavras arrotam Hoje você vai fumar Mas vai ser nablante Sabor de derrota Vamos ver como que fica Você tá ligado Que você já pôno Sabe como é que é? Eu vou te falar Que você já tipo a ira Buscar pra câmera Enquanto eu abro Ainda tá ligada E você ainda respira Com certeza Esse é o meu momento de fala Você mesmo tá tarrocando Uma rima atrás Falando que vai botá-la Não colocou Por isso agora Eu te assaziro Só com minha rima Eu nem fumo Você me põe Eu sumi na negrina Sem maldade Tá ligado Que é a cena Com certeza O prazer te bate De uma cota Que eu tô machigando As algemas E eu tô nesse dilema E eu vou ser O seu maior problema Você vem do c... E não fuma Você não vive Você cena Pode ser É melhor encenar Por isso agora Você me deu dó Pois eu sei que Teu menor Que tá me assistindo Que no fume E se inspirou Você já é diferente Por isso agora A rima é nóia Você tá ruendo algema Eu botei no pescoço E meus irmãos Eu chamo Noela de joia Tá ligado Que é uma joia Só que não briga Ela só fica parada Isso é uma paranoia O menor que não fuma Se impira Com certeza Na dica e pina E o menor que pula Vem com o que eu faço De fuma Se eu faço de rima Você bola Eu sou parceiro Não tá entendendo Meu mano Isso é simplesmente E pra ganhar do guri Você rebola Na minha frente Pode lutar É jogando Por isso agora Meu mano Ai que perda Você ganhando Divina É igual Eu sabando Com a tua Que está queima Na seda Boa Boa Boa